Bom dia pessoal, hoje é domingo, domingo 4 de abril, 4 de abril é o nosso primeiro domingo do mês e estamos aqui mais uma vez no Café com Música, hoje vamos fazer uma música romântica, não é isso Juliana? Isso mesmo! Fazer uma música romântica, eu vou dublar o Fábio Júnior, e você Juliana? Para o Fábio Belém! Para o Fábio Belém, então tá aí, se você gostar do nosso vídeo, você dá o like aí, aperta o sininho para que chegue para você todas as notificações e você se inscreve aí no canal, é Bibico e Juliana, muito bem, então solta o som aí produção e vamos ao vídeo! Não há chance da gente se encontrar Não há ponte para os dois, em algum lugar não se há Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Não há uma porta que nós tem que abrir Não há um beijo que ninguém vai impedir Não há um beijo que ninguém vai impedir Não há um homem que se deixa levar É fácil viver Não há uma situação Não há um beijo que ninguém vai impedir Não há um beijo que ninguém vai impedir Não há um beijo que ninguém vai impedir Pois é só assim que se pode encontrar o amor É só assim que se pode encontrar o amor É só assim que se pode encontrar o amor Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há nada que os separe Há uma barra que o de nós vai ter de abrir Talvez seja ele Há um beijo que ninguém vai impedir Claro que não, não Mas quando homem e mulher se deixam levar Não força que os separe É mais baixo e o meu pai Não há isso pra se fazer Hoje tem que parar É só assim que se pode encontrar o amor É só assim que se pode encontrar o amor É só assim que se pode encontrar o amor É só assim que se pode encontrar o amor É só assim que se pode encontrar o amor É só assim que se pode encontrar o amor O amor É só assim que se pode encontrar o amor É só assim que se pode encontrar o amor É só assim que se pode encontrar o amor É só assim que se pode encontrar o amor